Olá pessoal, tudo bem, eu sou o Priscila, no vídeo de hoje, vamos falar aqui então sobre uma teoria que anda aí pela internet há um tempinho até já sobre a franquia GTA e a Rockstar esconder easter eggs no jogo relacionado ao próximo jogo da franquia Como assim, eu vou explicar, calma aí Pra gente entender tudo isso, vamos voltar um pouquinho no tempo e vamos lá pro lançamento do GTA 3 Quando o GTA 3 saiu, foi realmente uma revolução, um jogo totalmente diferente desse da franquia A franquia evoluiu muito pra era 3D ali E nele a galera conseguiu buscar mais easter eggs dentro do jogo, facilmente Então a galera saiu procurando e saiu encontrando as referências que o jogo tem E uma delas é essa aí agora que vocês vão ver agora Relacionado a Miami, relacionado ao GTA Vice City GTA Vice City que seria lançado pouco tempo depois Que seria ali então o próximo jogo da franquia Todo mundo sabe que Vice City é baseado aonde? Em Miami A gente tava em Liberty City, no GTA 3, né? Então muita gente leva, oh isso aqui foi um easter egg? Hoje, olhando pra esse, pra essa questão é claro Olha, aquilo ali foi um easter egg do GTA Vice City Eles já sabiam onde iria ser o próximo GTA Dito isso, vamos agora pular pro GTA 4 Vamos esquecer o Vice City, vamos esquecer o San Andreas No GTA 4, ali próximo a primeira casa que o Nico, o primeiro apartamento que o Nico mora Do Roman ali, tem aquele parque de diversão E nesse parque de diversão existe lá um brinquedo e tal Que tem esse wallpaper, chame como quiser De San Andreas, de Los Santos Onde tem ali Vinewood, como vocês estão vendo E também ali um pouco da cidade e tal com o jato Muita gente olha pra essa imagem e relaciona ela ao GTA 5 E diz que isso aí, Rockstar já sabia que iria para Los Santos Olhando pra essa imagem aí Oh, Vinewood, então ela já sabia quando saiu o GTA 4 Tava desenvolvendo o GTA 4 Que ela iria voltar também a visitar Los Santos Los Angeles E lembrando, claro, que o GTA 4 é também uma grande mudança na franquia Porque a gente saiu da era 3D, do universo 3D e foi para HD E eu acho que vocês já sabem como é que funcionam os universos da Rockstar, né? Dentro da franquia GTA São de universos diferentes, então, na teoria A gente nunca foi pra Los Angeles e Liberty City, entendeu? O que existiu no GTA 3 não existe no GTA 4 Um exemplo, grosso modo é claro, né? Algumas coisas tem, mas enfim Vamos focar pro assunto do vídeo Então, segundo essa teoria, a gente vai encontrar ainda dentro do GTA 5 Alguma referência do GTA 6 Tem algum lugar dentro do jogo que a galera não descobriu ainda Alguma forte referência de onde vai ser a cidade do GTA 6 Como a gente encontrou no GTA 3 No GTA 4 GTA 5 Seria o próximo Por que o próximo? Essa teoria também fala que Apenas nos jogos aí Numerados, vamos colocar Que estariam os easter eggs do próximo jogo da Rockstar Do próximo jogo da franquia Então, no GTA 5 Tem que ter, segundo essa teoria Alguma coisa aí Relacionada à próxima cidade Algo bem expressivo Assim como teve Como tinha no GTA 3 e no GTA 4 Relacionado ao próximo jogo da franquia Eu não sei se vocês lembram também Mas um tempo atrás Um dos representantes da Rockstar Falou que é praticamente impossível Que a gente não vai conseguir Encontrar todos os easter eggs Todas as referências Tudo que tem escondido dentro do GTA 5 Isso aí eles capricharam mesmo E tem coisa escondida mesmo Que a galera não faz ideia Não é à toa que em volta ou outra Sempre sai algum mistério aí do GTA 5 Que a galera descobriu, né? Que ninguém nunca tinha reparado E que faz o maior sentido aquilo ali Mas enfim, basicamente é isso Que rola aí na internet E se vocês fizerem uma busca Sobre easter eggs, GTA 6, GTA 5 em inglês Principalmente vocês vão encontrar Bastante coisa relacionada a isso Que eu falei agora pra vocês Então vamos lá Eu meio que vou dar minha opinião Sobre isso aqui, tá? Nesse vídeo E eu quero saber a opinião De vocês também Mas antes de eu dar minha opinião Eu quero fazer aqui também Uma observação sobre O que a gente vê no GTA 4 Que seria ali Los Angeles Los Santos Que é a próxima cidade, né? Na franquia No GTA 5 Com easter egg Galera, isso aí Não é a cidade do GTA 5 Olha isso aí bem Que você vai ver Vanewood e tudo mais Isso aí é San Andreas Do GTA San Andreas Isso é Los Santos Do GTA San Andreas Você consegue notar isso Que eu falei anteriormente pra vocês Não, mas é uma referência Da cidade que a gente vai Eles colocaram ali O Los Santos Los Angeles do GTA San Andreas Porque era a que tinha pronta E no GTA 5 Eles só usaram ali No trailer e tal O avião ali E é a mesma cidade E a ideia não é descartada Tipo isso Mas enfim Eu vou dar aqui então Minha opinião sobre isso Isso pode fazer sentido? Pode fazer sentido sim Do GTA 3 Do Vice City É a que faz mais sentido Na minha opinião É a que faz mais sentido Mas pode ser também Mera coincidência Sim, pode ser coincidência A gente nunca vai ter certeza Teoria A gente só vai ter certeza Se encontrar realmente Sei lá Nos arquivos do jogo Algo muito explícito Que seja isso realmente E que essa teoria Realmente exista Que não é só uma teoria Que é coisa realmente Da realidade Que eles quiseram Colocar assim E pelo fato de até agora No GTA 5 Ninguém ter encontrado Algo tão relevante Meio que já né Morgou isso aí Pra mim então A gente só vai ter certeza Quando um dia Se algum representante Da Rockstar Vinha público E falar Oh é realmente Isso aí foi proposital Realmente a gente colocou E tal Não foi coincidência não Aí ok A gente tem a certeza Mas até lá A gente nunca vai ter a certeza Nem pra sim Nem pra não né Então por isso Eu meio que fico Em cima do muro Eu não sei o que é isso aí Eu não sei se isso foi Intencional ou não Porque existe 50% De chance Pros dois lados Pode ter sido coincidência E pode não ter sido coincidência Porque a gente sabe também Que a Rockstar Eles já declararam isso Há um tempo atrás Que a franquia GTA Tem ideias Que eles tem ideias Prontas Pra adicionar Na franquia GTA Pros próximos 50 anos Pros próximos 50 GTA Uma coisa assim Então quer dizer É muita ideia Então meio que eles já sabem Muita coisa Que vai ser adicionado Mas isso não quer dizer também Que eles já saibam Qual vai ser as cidades Eles não falaram isso Eles falaram de ideias Quer dizer É tudo muito superficial A gente não sabe Muita coisa né E creio que a gente Não vai ficar sabendo Nem tão cedo Mas enfim A minha teoria O meu lado Disso tudo Eu não acho que Não seja coincidência E também não acho Que pode ser coincidência Acredito ou não Nisso aí É algo bem relativo O que vocês acham Comentem aí Deixem a opinião de vocês Não esquece aí Claro de deixar A tua avaliação Se tu gostou do vídeo E ativa realmente Esse sininho Verifica se esse sininho Tá ativado Pra receber Todas as atualizações Aqui do canal São vários vídeos Todos os dias E a gente se encontra Então no próximo vídeo Tchau Tchau